Do mesmo jeito que nós aqui estamos exigindo que o motorista observe e obedeça a faixa de pedestre, o pedestre também tem que ir e atravessar na faixa de pedestre. E no caso do ciclista, o maior é andar no contrafluxo, que o ciclista pode muito bem estar transitando pelo lado direito da via ou pelo lado esquerdo, muito embora que o lado direito é o mais seguro, mas nunca no contrafluxo. Então isso também será uma das principais observações que nós vamos ter. Dependendo do que for infração, será colocado dentro da modalidade de leve, média, grave ou gravíssima. As pessoas acham que um sinal fechado, o ciclista passa em frente, porque para ele não corre risco que ele está vendo as pessoas, mas ele tem que respeitar os pedestres também. Cada um tem que andar na sua faixa, até porque tem os pedestres também, às vezes acontecem acidentes, acho que essa é a minha opinião. Deve haver mais conscientização e programas educativos, faixas para ciclista, sinalização para pedestre e também conscientização da questão do trânsito. Porque muitas vezes o pedestre atravessa fora da faixa, por não considerar que uma faixa de pedestre não funciona. Da mesma forma, um ciclista não anda em uma ciclovia porque não tem, e quando tem, é invadido pelos automóveis. A cidade conta com a precarização da pouca estrutura que ela tem para o pedestre e para o ciclista, e em decorrência disso, o ciclista e o pedestre ficam expostos a vulnerabilidades e a violência viária. Essa resolução do CONTRAN, ela visa reduzir a violência no trânsito. No entanto, ela é uma tentativa de tapar o sol com a peneira, porque ela deixa de reconhecer a desigualdade que há no trânsito entre os motoristas, como os pedestres, ciclistas e o transporte público, para focar apenas na questão de culpabilização e de multa. Então, ela esquece completamente essa questão de desigualdade de atores e desigualdade de estruturas, onde um pedestre tem, obviamente, muito menos estrutura do que um automóvel, e, por conta disso, ela é ineficaz.